para que tudo transcorra de uma forma tranquila. Para o representante da prefeitura, o senhor está representando a prefeitura, não é isso? Alice, ok. Alice, é o seguinte, existe um problema muito grande hoje em dia com algumas pessoas que promovem eventos, notadamente o pessoal, os gestores públicos, com relação à questão de segurança, que é a falta de comunicação com os órgãos de segurança. Então eu vou tratar aqui exatamente do que aconteceu recentemente e do evento que vai acontecer, que é o Carnaval de Itaperuá, que é um evento tradicional já na região. A informação que eu tive é que houve um evento pré-carnavalesco recentemente e que não houve comunicação aos órgãos de segurança. Então a polícia não tem como adivinhar se vai acontecer um fato. O que é que deve ser feito quando for acontecer um evento na cidade? Se for um evento esporádico, intempestivo, a comunicação tem que ser feita com no mínimo 72 horas de antecedência. Se for um evento tradicional, como São João, Carnaval, a comunicação tem que ser feita com no mínimo um mês de antecedência. Está certo? Porque muita gente tem uma ideia incorreta de que nos batalhões nós temos 100 homens lá, pronto, na hora que o comandante quiser, ele manda para o local. Há que se considerar também que nesse período de Carnaval existem eventos em outras cidades também. Então são eventos simultâneos e a polícia vai diminuir, vai ter que distribuir o seu efetivo para esses locais. E a gente precisa se planejar. Tem uma questão logística de viagens para policiais, de locamento. Uma logística grande é que a gente precisa ter um conhecimento com antecedência para comunicar à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Administração, que tudo está pronto no período que for necessário. Então nós criamos inclusive um modelo de ofício, porque muitas vezes algumas deixam de comunicar, como aconteceu. Outras vezes as comunicações são feitas, porém faltam informações para que a gente possa se planejar. E eu posso dar exemplo. No evento seguinte foi feita a comunicação. Eu não sei se foi dentro do prazo ou não, mas foi feita a comunicação. No entanto, faltavam informações, faltavam dados importantes. Por exemplo, me mostrava o ofício, lá não citava o local do evento. Não houve. Então não fica difícil a polícia adivinhar onde é que vai acontecer o evento. Não foi informada a previsão de público, nem foi informada quais são as atrações. Porque uma coisa é você trabalhar com o Wesley Safadão tocando aqui no Carnaval, outra coisa é uma banda de frevo que foi formada ontem. Uma coisa é você trabalhar com uma expectativa de público de 2 mil pessoas, outra coisa é você trabalhar com 50 mil, 100 mil pessoas. A polícia militar sempre deu conta desses eventos, agora a gente precisa se programar e se planejar. Então é muito importante essa reunião, até para esses esclarecimentos. E nós estamos à inteira disposição. Pode ficar tranquilo a população de Itapéuá, que o Carnaval aqui, se Deus quiser, primeiramente com a ajuda dele. E se depender do trabalho das polícias, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada.